Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e nesse vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para você mais 10 skin. É isso aí, o pacote de skin volume 3, é isso aí, mais 10 skin, galera. Bem bacana, olha esse skin, que legal. Então, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais skins como essa. Então, vamos para o nosso tutorial de instalação? Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá e vou agradecer os inscritos do nosso canal, muito obrigado, galera. E para fazer o download do pack de skins, galera, é bem simples, você vai descer até a playlist de skins aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá. Olha que bacana, meus amigos, olha aqui. Então, está bem aqui, meus amigos DJs. Então, para fazer o download, você vai clicar aqui e vamos aqui agora no vídeo da skin, eu vou deixar na descrição do vídeo ou então também no primeiro comentário fixado. Fechou meus DJs? Então, vamos rolar a página até o primeiro comentário fixado. Olha aí que bacana. Então, tá aqui meus DJs, aí sim vai ter aqui, ó, link da skin. Aí você clica aqui, meus amigos DJs, aí você vai ser direcionado para a página do Encurta.net, que ela força para o canal. Beleza, meus amigos? Se não clica em nada aqui, pode bloquear essa propaganda. Vamos rolar a página até o final, bacana. Tem este botãozão aqui azul. É neste aqui, só neste que você vai clicar. Bacana. Clicamos aí e vai abrir uma contagem aí de 10 segundos, cara. Beleza? Bem fácil, só aguardar um pouquinho. Enquanto isso, já tem este botãozão para você deixar o seu like. Então, é isso daí, meus amigos. Agora você vai obter o link. Pode clicar no primeiro aqui, no botão verde. Aí, onde que vai abrir a propaganda, você fecha e volta para o Encurta.net. Clica novamente no botão verde. Bacana, meus amigos DJs, aí você foi direcionado para a página do Mega. Aonde que eu upo para fazer os downloads, tá certo? Das skins. Tá bem aqui neste botão verde. Galera, viu como é bem fácil, bem simples fazer o download? Aí você vai clicar aqui, ó, fazer download. Então, agora vamos aqui para a área de trabalho do DJ. Pronto, meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ. E depois de você ter feito o download aqui para a área de trabalho, olha aqui, é bem simples, meus amigos DJs. É só descompactar aqui a nossa skin. Olha aí que bacana, nosso pacote de skin, volume 3. Show, pronto. Podemos já fechar aqui. E para fazer a instalação deste pacote de skin, DJ, é bem simples. Você vem aqui em documentos, meu amigo DJ. Bacana, vamos em documentos. Vamos aqui na pasta do Virtual DJ. E aqui temos a pasta das skins do nosso Virtual DJ. Então, galera, está todas aqui. Como você pode ver, é só pegar e mover essas skins todinha aqui que você baixou. Só mover para dentro da pasta da skin do Virtual DJ. Pronto, depois de ter movido as skins para dentro da da pasta do nosso Virtual DJ. Então, agora vamos aqui abrir o nosso Virtual DJ. Pronto, meus amigos DJs, estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E por default, essa é a skin padrão aí do nosso Virtual DJ. E agora vamos dar uma zapeada no pack de volume 3 aí das nossas skins, tá certo? Vamos aqui na nossa engrenagem, meus amigos. Vamos aqui em interface. E aqui está, meus amigos DJs, mais um pack com com mais 10 skins aí. Olha que bacana. Lembrando que eu vou deixar o link para você na descrição deste vídeo. Olha aí. Então, vamos aqui dar uma zapeadinha. Vamos colocar essa skin aqui, ó. Olha aí que legal. Bacana, hein, meus amigos. Ó, tudo funcionando aqui, ó. Aqui também tem vídeo, tá bom? Olha aí que legal. A skinzinha. Olha, browser, se você quiser. Tá bom? É muito bacana, muito legal. Todas as skins estão funcionando. Já fiz o teste, meus amigos DJs. Essa daí é uma skin. E depois você vai fazendo o teste nas skins e ver qual que você vai gostar. Se você não gostar, DJ, é bem simples. É só excluir a skin, tá certo? Então, vamos aqui nesta próxima skin que eu vou mostrar para vocês. Olha que skin bacana também. É só skin bacana, meu amigo. Olha aí. American Audio. Muito legal. Essa skin, tá certo? Bem legal mesmo. Então, aqui também temos aqui, ó. A forma de biblioteca aqui para mostrar para vocês, ó. Forma de onda. Também temos várias opções aqui para você, ó. Aqui temos as cores das formas de onda. Temos tudo aqui. Depois você dá uma zapeadinha aí, meus amigos DJs. Só dando uma passadinha rápida aí para mostrar, hein. Olha que legal essa próxima skin. Canil Mark. Olha aí que bacana. Power Mix. Então, essa daí. Muitos DJs tem essa controladora. Olha que legal, DJ. Muito bacana. Muito legal. Olha aqui, ó. Muito legal, né, DJ. Então, agora vamos aqui para a próxima skin. Vamos dar uma olhadinha nessa próxima skin. Interface gráfica. Olha aí que legal essa daqui. Meu amigo DJ. Bem bacana. Vamos aqui. Temos o controle. controle. Aqui temos de vídeo também, se você quiser. Então, DJ. Você vai fazendo isso aqui e vendo os controles aí para você. Tá certo? Olha aí que legal. Deixar no modo dia também. Temos bem aqui, DJ. Então, é bem interessante essa skin também. Então, agora vamos para a nossa próxima skin aqui. Bacana. DDJ WeGo. Olha aí que legal, DJ. Quinzinha bem básica, né. Bem bacaninha também. Que temos aqui, ó. bem básica. Tá bem básica, mas é legalzinha também. Se você se identifica, olha aí que bacana, DJ. Então, vamos ver a próxima skin, DJ. Vamos nessa daqui, DJ. Essa daqui eu gosto demais, particularmente eu achava bem interessante. Olha aí a layout dela. muito bacana, muito legal, hein. Muito legal essa skin, DJ. Olha aí. Então, agora vamos para a próxima skin, DJ. Essa daqui dá ênfase aqui na nossa biblioteca de música. Muito legal também. Uma skinzinha bem básica, né. Tá certo então? Tá aí, DJ. Bastante skin para você. Olha, mais uma aqui, ó. V8 motor. Muito bacana. Gostei dessa, DJ. Olha aqui em cima aqui, ó. Gostei dessa, DJ. Faz waveforms aqui. Você também pode mudar, ó. Inverter waveforms, vamos ver. Forma de onda, olha aí, que legal. Default. Muito bacana, muito legal. Vamos para a próxima skin, DJ. E para finalizar, vamos com essa daqui, Project X Slider. Eu trouxe um outro vídeo, a Project X. E agora essa daqui é a Slider. Então, essa daqui tem mais alguns recursos. Vamos dar uma olhadinha nessa skin aqui. Performance. Lembra um pouco o nosso Cerato DJ, né. Temos quatro decks, DJ. Olha isso. Vamos aqui, mudar um pouquinho. Vamos voltar para o profissional, para o palco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui também temos, DJ, os temas, ó. Se você quiser aqui mudar os cores dessa layout da skin, é bem fácil. Só clicar aqui no tema e aí sim, ela vai começando a alterar as cores aqui. E aí você se identifica aí com a melhor cor que você achar legal aí para essa skin. Muito bacana, muito legal, hein, DJ. E aí temos a Lighter. Olha que legal essa daí também. Esse aqui é o modo dia, né. Quer ver? Olha aí o modo dia. Hoje as skins estão vindo tudo com este modo bem bacana para você que trabalha nos launcher aí na parte da manhã. Isso aqui é interessante você deixar aí no modo dia. Vamos ver mais um skinzinho aqui a cor. Você pode alterar toda essa skin. Não tava com essa daqui, né. Vamos aqui na Red. Mostrando para vocês um pouquinho das cores aí. Temos aqui as funções do deck, dos efeitos. Aqui temos as cores também, ó. Das waveforms, se você quiser alterar as cores, ó. Muita coisa boa aqui nessa skin, DJ. Pra você dar uma zapeadinha. Aqui temos o nosso browser. Galera, muito bacana, muito legal, hein. Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe para vocês mais um pack de skin aí. Esse daí é o volume 3 com mais 10 skins bem bacana aí. Aí você pode fazer o teste das skins, DJ, e ver qual você gosta mais. Lembrando que eu vou deixar o link aí para você, DJ, na descrição deste vídeo, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, DJ, já sabe, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso overflow DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.